Música 28 de abril, greve geral, a região metropolitana de Campinas é parte dessa luta. São dezenas de pontos parados, mobilizações, empresas, empresas de ônibus, trabalhadores. Mas, eixos de circulação, nós precisamos derrotar a reforma da Previdência, da tercialização e a reforma trabalhista. Este governo golpista, que não tem compromisso com você, trabalhador, trabalhadora, vai tirar direitos conquistados nos últimos 50 anos. Vem para a luta com a gente, nós vamos derrotar essas reformas. Um, dois, três, quatro, cinco mil, ou para as reformas ou paramos no Brasil. Para a gente é um orgulho a gente fazer parte desse momento, não pelo fato de estar acontecendo, mas pelo fato de fazermos parte da história. Nós estamos fazendo luta e vamos fazer parte dessa história. E para a gente, mulheres, ficar nessa situação, aí nós sabemos qual é a nossa dificuldade para nós, mulheres, donas de casa e trabalhadoras. E se essa reforma da Previdência, se ela passe e é trabalhista, nós sabemos como vai ser difícil a vida de todos os trabalhadores, em especial de nós, mulheres. Hoje a região metropolitana de Campinas vai marcar na sua história a grande paralisação, greve geral na nossa região, contra as reformas trabalhistas, contra o desmonte da Previdência, que não é reforma, contra esse pacote de maldade desse governo Temer, que é um governo ilegítimo. Então nós, dos sindicatos, das centrais sindicais, dos movimentos, vamos fazer uma grande paralisação na nossa cidade, na nossa região metropolitana. Fora Temer, fora golpistas! Esse dia histórico para o Brasil, para a classe trabalhadora brasileira, em que a gente vai parar esse país e mostrar quem é que produz a riqueza de fato aqui e em quem eles têm que atender, né? Esse governo golpista que está aí há menos de um ano e já desmontando, acabando com o mínimo direito que os trabalhadores do Brasil tinham conseguido até hoje. Dia de luta contra as reformas do governo golpista, que estão destruindo o país e, sobretudo, destruindo os direitos da classe que vive do trabalho. Por isso, nesse dia 28, viemos para as ruas manifestar a nossa indignação logo pela manhã mas dar força, serrar fileiras com o povo brasileiro para dizer não ao governo golpista de Michel Temer. Primeiro dia do resto das nossas lutas. Nós vamos começar a reverter o jogo. A direita veio para cima e os trabalhadores estão dando a resposta. Hoje, dia 28, nós paramos o Brasil e vamos enfrentar de peito aberto, mostrando quem somos e não vamos deixar passar esse trator contra os direitos dos trabalhadores. Nós, da Povo Sem Medo, estamos nessa luta contra a direita, contra o conservadorismo e lutando com todo mundo numa ampla frente para derrotar as reformas propostas por esse governo ilegítimo do Michel Temer. Creio que está na hora do povo acordar e se manifestar contra essas atitudes desse governo golpista que está tirando o direito dos trabalhos e vai prejudicar enormemente a aposentadoria. sem jamais afetar aqueles que de fato deveriam ser afetados, os grandes privilegiados deste país e que só lucram em cima da miséria dos pobres. E os políticos precisam acordar e políticos só acordam quando o povo se manifesta. Então vamos manifestar pacificamente, mas vamos dizer um não a esse governo golpista. Hoje, dia 28 de abril, é um dia histórico para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. É o dia da greve geral. Depois de anos e anos, o povo brasileiro constrói novamente uma greve geral nesse país. E não é à toa, direitos trabalhistas são sendo retirados por um governo ilegítimo que governa em nome dos grandes monopólios, dos grandes capitalistas. Para o povo brasileiro, é só retirada de direitos, é aumentar a idade de aposentadoria, é cortar a verba da educação e da saúde. Dia 28 é greve geral e vamos lá, fora Temer! Sob a orientação da CNBB, nós nos colocamos a favor da população que está reivindicando direitos que foram duramente conquistados com muito suor e sangue. Então, este movimento, esta greve geral, é um sinal para que o povo brasileiro tome conta desse país, volte a ser o protagonista de sua libertação. Nesse sentido, nós nos filiamos a toda a luta que aponta na direção de manter o povo com direito à vida. Como diz o Papa Francisco, nenhum trabalhador sem direito, nenhuma família sem casa e nenhum camponês sem terra. Dia 28 de abril, que foi um dia histórico aqui no Brasil, o quanto é importante a classe trabalhadora estar tudo junto. O recado que está sendo dado para esse governo golpista do Temer, para esse congresso conservador que está querendo aprovar todos esses projetos, todas essas reformas. Esse recado que foi dado da classe trabalhadora, é um recado para que eles barrem isso daí. É muito importante a gente estar em plena sexta-feira aqui no centro da cidade, com a cidade parada, com as lojas fechadas, com as portas cerradas, e isso demonstra a grande vitória de nós termos conseguido conscientizar os trabalhadores e trabalhadoras, e principalmente ter feito essa luta de forma unitária. Gostaria de parabenizar todos que participaram, que trabalharam no último mês, para que a gente pudesse estar hoje no centro da cidade nessa manifestação. Em especial aos trabalhadores motoristas, que foi graças a eles não saírem longe na cidade, que a cidade está parada. E isso demonstra o quanto, quando os trabalhadores cruzam os braços, a cidade para. Fora a TV! 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 Legenda Adriana Zanotto